Quando a gente fala em galpões logísticos, a gente está falando em o quê? Nada mais do que centros de distribuição, ou seja, locais para as empresas armazenarem seus estoques. E quando a gente pensa que o e-commerce está avançando muito, o comércio eletrônico está avançando muito, a gente pensa, opa, esse é um setor interessante. Por exemplo, esse, eu já vou te adiantar, esse é o meu setor predileto para investir. Por quê? Cada vez mais eu entendo que as empresas estão, sim, crescendo, existem várias empresas crescendo, precisando de escritórios, lares corporativas, ok. Mas as empresas estão enxugando a sua equipe e focando muito mais no comércio eletrônico. Quando elas focam mais no comércio eletrônico, elas precisam de menos lares corporativas e mais galpões logísticos. Elas vão precisar de lares corporativas, escritórios? Sim, mas cada vez mais de centros de distribuição. Por quê? Porque elas conseguem escalar mais e vender mais por meio da internet. Então, esse aqui é o meu setor, já te adianto, é o meu setor queridinho. Esse dos galpões logísticos ou logística, quando tu for analisar, por exemplo, em algum site, por exemplo, na Live 039, eu mostro qual site que eu uso para analisar o meu investimento em fundos imobiliários. Em alguns sites diz galpões logísticos, em outros diz logística. Tanto faz. A gente está focando aqui exatamente na mesma coisa, que são centros de distribuição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.